Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal da Horde. E, rapaziada, é o seguinte, velho, eu não tô acreditando no que vai acontecer hoje, mano. Eu realmente não acredito, velho. A Nath vai dirigir meu jet ski daqui da prainha até a rampa, tá ligado? Até, mano, eu vou confiar nela nessa missão. Ela já tá ali, ó, colocando colete. Eu não tô acreditando, velho. Nath, de verdade mesmo, você vai dirigir o jet daqui da prainha até lá onde tá aquele esprete. Você tá vendo lá longe? Não, tá aqui pertinho. Não. É a ilusão de ótica. Ó, de verdade, Nath, vai devagar, porque se cair, o tombo de jet ski é feio. Será? É. Não sei, se eu acredito que eu venho, eu acredito que eu venho. Eu acredito. Seguinte, eu vou te dar a chave do jet ski, já coloca aí. E você sabe como que funciona, mais ou menos, expliquei. Não pode ligar o jet na areia, senão puxa a areia. E na hora que chegar também não pode desligar na hora que chegar na prainha lá, porque... Não pode. Puxa pedra e quebra. Então, o que você tem que fazer? Deve dar devagar. Não quebrar o jet e não quebrar a gente. Simples. É o mais importante. Não quebrar a gente. Não tem mais o que fazer. Então, vamos, Léo. Então, vamos. Ó, ô, 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 Gê. Você é confia no seu filho, né? Não, eu não confio, eu não confio. Sara, ela quer porque quer dirigir? A gente crê em Deus. Eu também. Eu acho que isso basta, então. Vai filhinha, você consegue. Ela já tá em cima. Eu falei pra ela que só não pode quebrar o jet e quebrar a gente. Que é uma coisa muito importante. Então, e assim, acho também. Gu, o que você acha do seu irmão dirigir? Olha, parece minha ideia. Tá vendo? Tá vendo? Por quê? O que? Não, eu tô de boa. Tô incentivando você. Tô incentivando. Filho. Mamãe do céu. Olha lá quem tá em cima da do jet. Você tem coragem? Mãe, eu vou ter que ir. Ela falou que vai ir bem de boinha. Duvida. Olha, eu já conviei a Letícia dirigir meu jet ski faz um tempo atrás, né, Tita? Confiou nela? Só que a gente já tava lá. É. Agora a Nath, ela vai daqui até lá. Nossa, boa sorte, hein? Tá vendo, né? Volta vivo, tá? Não, e é o que eu quero. E eu não quero que estraga o jet também. Tita do céu. Chegando lá, se a gente chegar vivo... Você anda comigo? Eu deixo você andando, ó. Beleza, então. Você vai pilotar. Ah, que delirante! Você vai querer? Eu vou querer. Se você quiser, você pode pilotar. Se você quiser ir na garupa, não é pra arrampar. Não, eu vou botar, né? Quer pilotar? Vou botar do C. Prender uns truquinhos. Pode? Tá doida? Não vai mais também. Não vai, vambora. Eu vou só porreta, só porreta, entendeu? Relaxa. Ó, prender uns truquinhos, uma obra. Quero só ver esse negócio de truquinhos. Truquinho. Ó, vamos nessa? Eu quase caio. Eu quase caí. Eu quase caí. Mas não tem problema. Vai na areia da praia. Desculpa, amor. Nath, chegou a grande hora. Pode ir de mim, não tô gostando disso. Ó, minha cara de que não tá gostando. Então vai. Nath, tô na velocidade, hein? Tô ofendido em você. Não, não vai não. Não vai rápido, não. Ó, a gente vai gravar com o celular porque minha bateria da GoPro acabou. Então não podemos cair, gente. Não vai cair. Nath, fique quente. Eu vou puxar o carro aqui, ó. Puxa eu então. Anda, 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 anda. Desculpa, vem. Pô, a senhora. Vou te ajudar. Ajuda. Tá. Filho, tá faltando arroz e feijão, hein, filha? Eu também acho. E eu também. E eu também. Vamos com Deus. Ó, agora, hein. Não liguei nada não, vou ter que subir. Meu Deus do céu. Ó, eu vou subir, já vira pro mato, mas não bater no barco e... Vai, Nath, confio, hein. Ai, meu Deus do céu. Não cai. Tô imaginando, ela tá na ré. Ó, o Gê, Dê, que tá olhando maluco, mano. Vai dar bolsa. Gê. O que você acha, Gê? O que vai dar? Toda minha fé nesse momento tá em ação. Gê, você vai dirigir o barco? Uhul. Vai, conseguiu. Tanta, a família não cai. Vai, vai, vai. Vai bater. Acelera pra lá. Tchau. Meu Deus do céu. Nathalie, vai, vai. Meu Deus do céu. Eu já avisei. Vamos, Nath. Tchau. 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 Vai com Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você não tá acelerando muito. Quer dar um grau? Quer dar um grau? Não, 100 grau. Ainda 100 grau. Tá gostando? Tá gostando? Vambora, vambora. Ah, eu tô com medo. Onde vamos? Lá nos prédios lá. Como que é andar de jet? Olha, é muito foito. É muito rápido. É muito rápido, né? Ah, meu Deus. Mano, é nervoso. Léo, isso aqui é uma moto aquática, certo? Ah. Se eu tirar ela da água, tem que uma moto. E eu tenho carteira de moto. E eu tenho carteira de moto. Ah, meu Deus do céu. Eu tô segurando o celular com a mão. E o outro com a outra. E eu vou segurar o C. Olha, minha nossa. Foi, Deus do céu. Ó, mas pode... Vai dando uma voltinha. Mas não acelera muito. Não, eu preciso ter confiança ainda. Eu também. Então vai indo, ó. Vai, minha nossa. Na hora que você vê que você tá craque no jet, pode acelerar. Eu vou liberar o moto de Porsche pra você. Minha nossa. Rapaziada do céu. Fé louco, mano. Da hora demais. Vai, Nath. Confio em você, hein. Bora. Não, não é de certa. Você entende? Mano, é rápido, velho. Como é que ele corda? Como é que ele corda? Oito. Saiu uma pinta por hora. Saiu uma pinta por hora. E como uma moto, é nada. Mas na água parece que tá rapidão, né? Tá, tá. Rápido. Mano do céu. Tá batendo bem, rapaziada. Eu tô gravando pelo celular, não sei nem pra tanta hora. Mas... Eu tô fazendo tempo. Tá gostando? Tá bem. Ó, faz um negócio que eu vou ensinar a você agora. Acelera e vai virando pro mesmo lado. Fica fazendo bolinha. Ai, meu Deus. Olha isso não cagado, cara. Vai. Vai, vai. Joga o corpo. Joga o corpo. O bico pra dentro da água. Joga, joga, joga. Vai. Joga, 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 joga. Acelera mais. Meu Deus do céu. Bom, a gente deu uma seguradinha. Que aí, minha família tá lá. Tô gravando. Segura a câmera que as duas mãos, caralho. Vai derrubar essa cara aí. Meu Deus do céu. O risco correndo hoje. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ela tá pulando tudo. Ai, meu Deus. Nada do céu tá andando pulando. Dos meninos da tecãs. Uhul. Uhul. Tô segurando o celular aqui do Chester. Tá. O cabelo da Anaxa parece um linho de passarinho, já. O pai tá atrás de nós. Joga pra direita. Ai, ele já jogou. Olha lá o barco. A gente tá conseguindo, gente. Uhul. Passa lá, dirigir. Gente, agora. Eu tô boa, Cameron. Hã? Eu tô boa. Você tá boa mesmo. Eu falei pra você que tem que dar uma quase que fica mais. Acabou. Uhul. Uhul. Meu Deus. Meu Deus. Mano, eu tô comendo cabelo aqui. Mano do céu. Que desespero. Você ri? Nossa, eu comi cabelo e o jet vai pra um lado e pro outro. Olha lá, eles lindos. Que é longe. Segura a câmera com as duas mãos. Aí, você vai. Uhul. Dá uma chegada lá perto. Vamos ver se tá boleia mesmo. Olha as cagadas que eu mandei ela fazer. Vai lá. Vai lá. Acelera, acelera. Vai ficar longe. Acelera. Você tem que acelerar antes da aula chegar. Vai, vai, vai. Isso. Vai pegando pra esquerdinha. As batas mais. Segura com as duas mãos, ganharás. Uhul. Não, não, não. Tá errado? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mano, tamo indo na hora. Tá vendo? Tá indo bem, se laça. Bom, tá top. Uhul. Por quê? Ó, que medo. Ô, Nath, quer ir lá na venda de um pouquinho? Hã? Quer ir lá na venda de um pouquinho? Não, não, não. Não pode ir lá. Tô com a cobra. Tô com a chegada. Meu Deus do céu. Uhul. 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 Aquela chiquinha que a gente resgatou. Mano, como que ela vai entrar? Ó, mulher, deu pra ter. Ué? Fomos impedidos de subir a rampa. Tem um barco aqui. E agora o que faremos? Não sei. O que faremos? Volta, volta pra eles lá. Volta pra lá. Não sei. Tá tendo uma lavagem no barco. Não sei também. Freia aí, ó. Pra você parar o jet, é os dois juntos. Vamos? Aí entra a neutra. Não, os dois juntos. Sobe. Aê. Aí ele vai ficar paradinho. Pode tirar a chave? Não, deixa assim. Porque aí mesmo que você virar assim, aí ele pelo menos vira. Não tá dando certo pra entrar ali. Não. Não entendi. Onde é o pai? Seu pai tá vindo. Meu pai, ele tá aprendendo a dirigir o barco. E agora? Como vamos entrar? O pai, puxa pra ele, irmão. Bom, rapaziada. Já liguei já pro trator que busca a gente aqui. Talvez a gente vai subir pela aquela outra rampa. Então vai ter que ir mais pra frente, tá? Ai, tem que ir pra lá agora. É, tem que ir pra lá. Aí eu não sei. Qualquer coisa, a gente vai ter que ir na outra rampa, tá? Essa aqui tem... Mano, tem um navio aqui, eu entendi, travando a rampa assim, ó. Então, aí. Do nada, né? Mas já aconteceu com você isso? Nunca. Não, não. Mas só porque você vai dirigir, acontece com você. É, eu não, eu não acredito, que ótimo. Mas vamos, acho que vai dar... O sol só não pode ir embora, senão... Ah, começa a ficar perigoso. Mano, tô com medo, mas... Deu tudo certo, você dirigiu bem. É, eu achei que eu arrasei. Não, você andou bem pra caramba. Eu nunca tinha andado. E você ouviu, se não faz cagado. Isso aí, eu, vixi-maria, já pulo as ondas do barco, já quero que apontar. Ó, vamos naquele barco lá? Vem lá pra trás de mim. Vai lá, deixa eu dirigir. Então vai, só um pouquinho. Ah, não. Ah, vamos. Não, passou já, ó. Você já passou já? É, não dá pra chegar lá dentro. Eu acho que dá sim, é só... Não dá, não dá, mas... Ai, tô mordendo. Ó, vou pular essa onda pra você. Essa onda aqui? É, essa aqui, ó. Ó, pular, hein. Uhul, que radical. A Nath tá pulando onda aqui, ó. Ô, pai, eu pulei essa onda. Ó, ó. Ó, ó. Ai, que mina besta. Ó, ó. Ó, ó. Olha a melhor onda que eu pulei, né, ó. Não, o gigante é isso, o gigante é isso. Ah, velho, é isso. Outra do elastro é que é o nosso? É o nosso. É o nosso, é o nosso. Nós vamos ver por onde que ele vai querer que sai. Vixe Maria, vamos... Eu acho que nem ele sabe que tem um navio de... Ah, ele tá indo pra lá, ó. Ele tá indo lá. Corre, corre. Ele foi pra lá. Vai, 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 vai. Acelera, acelera. Ele tá com a carretinha do barco primeiro. Deixa eu avisar o pai, corre. É o seu. Pode ir. É, vai lá, vai lá. Aí, ó. Chegamos já na outra rampa. E aquele lá é o barco do pai, ó. Carretinha do pai. Pode ir. Pode ir encostar por aqui mesmo, ó. Vai indo, vai indo. Vai lá pra cá, pra esquerda. Isso, isso. Vai, vai. Boa. Agora desliga o jet. Boa. Foi bom, hein. Sai louco, mano. Dirigiu bem, hein. Nossa. É isso mesmo. Vamos cair logo agora que chegou? Não, cair agora que chegou, não. Ó, o pai chegando também. E aqui, ó. Nosso trator com a carretinha. Boa. Ó, Nath, de verdade. Não, mas eu vejo pra caramba. Dirigiu pra caramba. Deixa eu puxar o seno jet. Bom, rapaziada, chegando, então. Insegurança. Insegurança. Vamos parar aqui, ó. Já posso tirar minha raiz, hein. Já pode tirar. Agora? Vai, pode descer. Peraí, vai que eu caio aqui. Não, você caiu agora. Misericói. O jeito que eu tô azarada. Eu não duvido demais em nada. Aí, ó. Dirigiu certinho. Certinho, certinho. Gostou? Ó o pai virando, ó. Ó, ó. Ó, ó. Certinho de primeira, ó. Ó. Aí, aí. Ó, louco, Alex. Manjou, hein. Aí sim, hein. Manjou. Véio do céu. E aí, curtiu? Não, você curtiu, né? Não, curtiu pra caramba. Arrasou pra caramba. Boa? Boa. Obrigada, gostei demais. E é diferente, gente. Tá convidada. Tá convidada pra andar novamente. Ai, eu venho. É? É. É isso, rapaziada. A Nath andou hoje. Não fez nenhuma loucura, como eu falei. A primeira vez que ela tava andando. Então, a gente só veio pra cá. Foi da hora demais andar de jet, mano. Finalzinho da tarde, bonito. Toda a família curtiu. Minha família, a família da Nath. Então, é isso. Valeu, valeu. Gostou? Obrigado por ter vindo e aceitado o convite. Porque eu me chamo a hora pra dirigir, você foi doido também, né? Fui. Gente, não é esse. Se tirar o aquático, não fica uma moto, não. É mais medonha que uma moto. É mais medonha? Uhum. Mas é isso, rapaziada. Vou deixando esse videão por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.